Seu nome? Isabela. Depois começou a fazer o congresso aqui no templo, qual foi a vitória? Então, eu queria falar como eu cheguei aqui. Eu tinha uma situação financeira muito boa, porém eu não tinha Deus, eu estava triste, eu comecei a me desfazer de todas as coisas, eu planejei até a minha morte, eu ia viajar para a Inglaterra, e para você ver, né, o dinheiro também não é tudo, desde que você não tenha Deus. E quando eu cheguei aqui, como eu cheguei aqui, eu assisti o programa na TV, e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, esse lugar tem alguma coisa diferente, eu cancelei minha viagem, que eu ia morrer, o dia que eu ia morrer eu cheguei aqui. Estava tudo planejado para você tirar a sua própria vida lá na Inglaterra? Sim, e o meu plano trágico na época era que eu fiz uma viagem e sumi, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava triste, o que estava acontecendo, inclusive, só três pessoas sabem, agora muitas pessoas estão sabendo. E aí eu cheguei no templo, me senti acolhida, comecei a aprender sobre a palavra, e eu já estava um ano desempregada, que é isso que eu quero contar aqui. E eu trouxe a carteira para a ONG. Aí na semana seguinte foi agendada entrevista todos os dias, até a quinta, aí eu pensei, Deus caprichou, até a quinta, aí me ligaram e falaram assim, tem mais duas entrevistas na sexta. Eu passei nessas duas entrevistas, aí eu já estava escolhendo. Aí eu fiquei feliz, falei, ó, estou escolhendo emprego. Na semana seguinte me ligaram da Universidade Federal de São Paulo, falando que eu fui aprovada num curso de engenharia, eu já sou formada. Aí eu falei, não, agora Deus está testando o meu coração, tá? Foi abençoada demais, porque eu até nem estudei tanto para entrar no curso. E minha mãe me perguntava, você está feliz? Estou feliz, tal. Aí semana passada me ligaram das Olimpíadas, o comitê me convocou para ser gerente de tecnologia, e o que eu quero falar é que muitas pessoas falam, ah, crise, você não vai arranjar emprego, coisa do tipo, mas quando você tem Deus, Ele faz coisas inimagináveis. Porque fazer entrevista todos os dias da semana, eu fui aprovada num lugar incrível, porque a visão que eu vou ter é daqui para o mundo inteiro. Então, é isso que eu tenho para dizer. Se você tem Deus, você tem tudo, não precisa. O dinheiro, ele vai ser acrescido, porque se você é filho de Deus, Ele que criou o universo, como que você não vai ter essa prosperidade? Então, é isso que eu queria falar. Parabéns. Parabéns. Parabéns.